Música Provai e vede, história de hoje, dupla bênção Meu nome é Gonzalo Parra, frequento a igreja em Temuco, Chile Eu sempre estou consciente de que sou um pecador e necessito todos os dias da graça de Cristo E eu sempre digo, como não entregar o meu tempo ao Senhor em qualquer atividade Indo trabalhar na igreja, o dia em que estou desocupado, poder fazer atividades até tarde Eu dei uma semana de férias porque queria trabalhar para o Senhor Porque eu queria entregar em gratidão por tudo o que tem feito por mim Por isso eu decidi entregar essa semana a Ele, para visitar os meus irmãos Eu conversei há muito tempo quando soube dessa semana com o meu chefe Eu contei aquilo que eu queria fazer, conversei também com minha esposa primeiramente Depois conversei com o meu chefe e decidi dar graças a Deus Pelo carinho que Ele tem por mim, pela Sua misericórdia por mim Sem dúvida, naquela semana em que participei e que fui parte dela E tive lutas, tive provas, dificuldades Satanás fez coisas fortes conosco Minha esposa adoeceu, estava grávida e perdeu o bebê Nós havíamos feito muitos planos Mas o Senhor, depois com o tempo, foi nos abençoando Até chegar ao ponto em que agora, um ano depois, vamos ser pais de novo, de gêmeos Por isso sou muito agradecido a Deus E tive também bênçãos Pode ser não no momento, mas depois, ao passar do tempo Nós recebemos muitas bênçãos E ao dedicar essa semana, foi algo muito importante Porque eu pude conhecer, pude visitar meus irmãos Conhecê-los mais, porque sempre nos vemos no dia de sábado Mas graças a Deus, pude, nessa semana, conhecê-los um pouco mais Conhecer o pastor E conhecer a Deus Conhecê-lo mais profundamente Adoremos agora ao Senhor Com os dízimos e as ofertas Demonstrando nosso reconhecimento e gratidão Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL